Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí pessoal, beleza? Roger aqui e hoje é mais um vídeo de FIFA aí para o canal, galera. E falando já de cara para vocês, que a diretoria aí do AC Milanesa CHB, né? Quem conhece o meu time aí da Barclays, né? Um time quase de um milhão de coins que eu tinha. Eu desfiz o time, galera, depois de ter perdido ontem quatro partidas seguidas, né? E desanimei, achei que aquele time deu o que tinha que dar, né? Que eu deveria começar a buscar novos horizontes e eu montei dois times que vai ser o que eu vou estar seguindo aí, né? Os vídeos de FIFA no canal e eu queria estar compartilhando com vocês, galera, esses novos times, galera. Também falar aqui, né? Do meu novo parceiro do canal aí, o Vitor Almeida, né? Ele é o dono aí do FIFA Banking, né? Que vende coins aí para PS3, Xbox, PC, todas as plataformas. E ele me cedeu um dinheiro aí que eu vou estar mostrando para vocês. Acabei de comprar um jogador ali que está preso ali no transfer, até achei engraçado. Mas se vocês precisarem de coins aí, entrega super rápida, super recomendada aí nos grupos aí de FIFA no Facebook, né? Vitor Almeida aí, é www.facebook.com.br FIFA Banking, né? E quem quiser também entrar em contato pelo e-mail, atendimento.arroba.fifabank.com Esses endereços, galera, estarão todos na descrição desse vídeo. E também, se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo aqui, através das minhas redes sociais ou até mesmo aí nos comentários do canal. Então, igual eu disse para vocês, eu vou estar mostrando aqui o meu, um dos meus squad, né? Esse aqui é o que eu falo, o time reserva, né? Tá com rating de 85, Chemista e 100. Lewandowski, Mandzukit, né? Os dois atacantes. Gotts e Dikan. LM aqui, é o nosso amigo guardado, né? De RM, Robin, um sonho, galera. Eu sempre sonhei ter o Robin no FIFA, eu nunca tive. Eu queria colocar o Ribery ali de LM, mas tá quase 800 mil coins. Aí eu comprei o Reus aí, que foi as coins aí que meu parceiro Vitor Almeida cedeu aí para eu estar fazendo esse vídeo. O agradecimento para ele novamente. Aí eu tô com a Laba, Dante, Gundogan, Boateng, Lan e Adler, galera. A única peça que eu acho que tá faltando aqui mesmo seria o Neuer, né? No Gol, que eu vou estar comprando ele futuramente, 70 mil coins. Eu tô com quase 40, falta mais 30 mil. Vou ter que dar uma batalhada aí para conseguir comprar ele. Mas o time até que tá bom. Eu também queria comprar o Shoist Tiger aqui para CDM no lugar do Gundogan. Mas eu queria aí a opinião de vocês, se vocês acham que o Shoist Tiger joga mais que o Gundogan. Se não, eu vou ficar com esse time mesmo. Só faltando o Neuer, né? E o Reus aqui, que tá preso ali no transfer list. Eu já vou mostrar para vocês o que aconteceu. Várias cartas que eu coloquei no mercado também deu esse bug. E eu vou mostrar aqui para vocês o time principal também. Eu vendi todo o meu time da Barclays. Fiz quase um milhão de coins e montei esses dois times, galera. Time espanhol e time alemão. E vamos ver, né? Eu tô variando aqui. O time alemão tá no 4-1-2-1-2. E esse time espanhol eu fiz no 4-4-2. Que é uma tática que eu não tô muito acostumado a jogar. Mas como eu queria ter esse meio-campo e esses dois meio-campos também, que já é um sonho antigo. Eu resolvi montar nessa formação. Com Neymar e Benzema no ataque. Davi Vidia, meia-esquerda. Xavi e Iniesta no meio. Meia-direita de Maria. Daniel Alves, lateral-direito. Piquet e Sérgio Ramos na zaga. Lateral-esquerdo, Marcelo. E o goleiro, Casilhas, galera. Aqui vocês veem que do time que eu tinha lá da Barbies, eu aproveitei o Marcelo, o Daniel Alves e o Benzema, né? E na reserva eu coloco o time alemão, né? Pra sempre recuperar o fitness. Eu jogo duas partidas com esse time espanhol. Enquanto o time alemão se recupera. Cansou o time espanhol? Eu venho aqui. Squad selector. Pego o time alemão pra jogar. Mesmo esquema, jogo duas partidas. E o time espanhol tá descansando e recuperando o fitness, galera. Agora eu vou tá mostrando pra vocês uma coisa interessante aqui que aconteceu. Eu acabei de... Ó, você vê que aqui no Transfer Lists, ó. Eu tenho umas cartas presas aqui, ó. Ó, tudo inspirado e eu não consigo resgatar o dinheiro, ó. Tá inspirado, ó. Mas não aparece o botão pra eu resgatar o dinheiro. Até esse técnico aqui. É um técnico que custa mais geralmente 2 mil, 3 mil coins, ó. Foi vendido por 700. Não sei se foi vendido por isso mesmo. Se travou. E o Reus que eu comprei aí, que o Vitor Almeida me deu as coins. Também tá travado, galera, ó. Tá dizendo ali que eu ganhei o leilão. Mas eu não sei se realmente eu ganhei porque travou, né. Então, só quando eu destravar isso aqui, eu vou saber o que aconteceu. Ó, se eu apertar X aqui no Actions, ó. Não acontece nada. Não aparece a opção pra eu mandar pro clube. Não aparece a opção pra eu listar. Não acontece porcaria nenhuma, galera. Então, realmente eu não sei o que aconteceu. Se eu perdi o dinheiro. Se eu ganhei o leilão. Se eu perdi o leilão, ó. Você vê que o clube do cara ali é de março de 2014. Eu não sei... É... Só amanhã. Não sei que hora que vai destravar essa carta. Se possivelmente eu tomei um calote também. É arriscado o cara ter feito alguma maracutaia. Não sei, gente. Só quando eu destravar essas cartas que eu vou conseguir... É... Saber o que realmente aconteceu. E justamente por esses problemas, né. De conexão. Cartas que ficam travadas no mercado. Cartas que você não acha na pesquisa. A EA... É bonzinha, né. Como sempre. Até parece. Deu pra maioria dos jogadores. Eu mesmo ganhei 10 packs, né. De cartas. Tudo prêmio. E a maioria da galera ganhou 4, 5. Uns não ganharam nada, né. Eu vou estar mostrando pra vocês alguns jogadores que veio, galera. Mas não veio grandes coisas. O melhorzinho que veio aqui, ó. Vamos ver. Pra eu não falar besteira. Vamos ver. Nada, nada. Ó. Barzagli veio. Diego Lopes também veio. Que eu posso usar no meu time espanhol. Pepe também, no meu time espanhol. Baines. Esse Rodrigues. A Baleta veio 2. Ashley Young. Bender. Ó. Esses aqui veio tudo nos packs que a EA deu hoje pra gente. Lucas Leiva. Cassano. Bah. É o Shaquiri. Ramírez. Esse Bassa aqui. Carta preta do Lili. Ligue 1. Divaio, galera. Session. Arango. Até que vem umas cartinhas mais ou menos. Traore. Wellington. Jadson. Viviano. Menes. Golfran. Petroipa. Salirrovic. Vargas. Que também eu posso usar no meu time espanhol. Florenzi. E Rogério Senne. Todas essas cartas vêm nos packs, galera. Mas você não pode estar vendendo, né? Se você clicar aqui no Actions. Você só pode dar kicksell pra tirar do clube. Então deixa elas aí. Vai ter alguns jogadores que de repente... Algum jogador meu é expulso. Ou coisa do tipo. E eu vou estar podendo utilizar pra completar aqueles dois squads. Eu pretendo não comprar mais ninguém mesmo. Tirando o Neur que eu falei pra vocês. E o Shwa Steiger. Que eu não sei. Eu quero a opinião de vocês. Se ele é melhor que o Gudogan. E também, galera. Uma dúvida que eu tenho no ataque. Eu não sei se eu deixo o Albameyang, né? Se eu compro e coloco no lugar do Mandzukit. Pra ficar um pouco mais rápido. Porque Lewandowski e Mandzukit. É um ataque meio lento, na minha opinião. Albameyang tem uma arrancada maior. Só que também como eu vou ter o LM e o Reus, né? O meio à esquerda. E o meio à direita, Robin. E o Godz no meio. Três corredores. Eu acho que não vai ter problema ficar esses dois no ataque. Mas se alguém tiver uma dica aí pra mim. Que venha a melhorar. Se acha que eu devo tirar um dos dois e colocar o Albameyang. É só avisar o Roger aí. Que eu vou fazer os testes, galera. Então não esqueça, tá? Melhor preço do mercado. Entrega super rápida. www.facebook.com.br FIFA Bank, galera. Todos os links na descrição do vídeo. Dúvidas. Entre em contato comigo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Se não é inscrito e vem gostando do conteúdo. Se inscrevam. Que mais vídeos desses virão. Não esquece de deixar o like favorito pra minha divulgação. Fiquem com Deus. E até mais. Fui. Fui. Fui.